Só tem homem feio aí? Disfarce e faz, que nem me viu, não me ouviu te chamar Disfarce assim de mim, que nem se faz com qualquer um Agora eu sei, passei por cada papel e nas fechei Tentando entrar no seu céu, agora eu sei, 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 passei por cada papel Brindadeu, me acordei num bordel Já sei que um é bom, dois é bom e três é demais Eu fico louco de filmes de um outro rapaz Agora eu sei, passei por cada papel e nas fechei Tentando entrar no seu céu, agora eu sei, 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 passei por cada papel Brindadeu, me acordei num bordel Sabe esses dias em que horas dizem nada E você nem troca o pijama Preferia estar na cama Um dia a monotonia Toma o canta de mim É o tédio Cortando os meus programas Esperando o meu fim Sentado no meu quarto O tempo voa Agora a vida passa e eu aqui À toa Já pertei de tudo Mas não tenho remédio Pra me dar esse tédio Agora só vou lembrar Coisas poste em você Não tem a ver Você não sabe perder Tanta empolgação Magulando meu coração Sua insegurança é feia Plantando a minha Veia Veia Não me muda Não me muda Vou te esquecer Você me perturba Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero dizer Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Passaria Ah meu Deus Era tudo Que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone Eu tenho gestos exatos Eu sei como devo andar Aprendi nos filmes Pra onde usar Um certo ar cruel De quem sabe o que quer Tenho tudo planejado Pra te impressionar Luz de fim de tarde Meu rosto encontra luz Não posso compreender Não faz nenhum efeito Na minha aparição Será que errei na mão As coisas são mais fáceis Na televisão Quando a vi Logo ali Tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real Tão bom perfume Sei lá Investi Tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos Foram trazados Na maternidade Paixão cruel Desenfreada Te trago mil Rosas roubadas Pra desculpar Minhas mentiras Minhas Minhas Mocadas Exagerado Jogado aos meus pés Eu sou mesmo Exagerado Agora um amor Alô 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 Quem é que tá falando? É o amante profissional Como é que você é, hein? Moreno alto Bonito e sensual Talvez eu seja a solução Do seu problema Carinhoso Bom nível social Inteligente E a disposição Para um relacionamento Íntimo e discreto Realize Seu sonho sexual Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem Aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo Eu sou igual Será Será Que vamos conseguir Vejo sonhos livres Pais, irmãos e filhos Corpos tão estranhos aos meus Acho que eu existo Dentro da cidade Quase que me sinto Deus Tudo está tão certo Que parece errado É onde não consigo me achar Luzes da verdade Na realidade Sempre estão mudando de lugar Oh, oh, oh Como as pedras Pedem rolar Nada ultrapassa A velocidade do amor Venha de onde vier Seja como for Subitamente o tempo parece parar Nada acontece distante do teu olhar E eu aqui sozinha Esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Que no balanço das horas tudo pode mudar Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh, dona Desses animais Dona Dos seus ideais Eu perco o sono e choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo do perigo Soledão a dois de dia Soledão a dois de dia Faz frio Que frase do prático efeito Além desse deserto em frente à praia O fogo na floresta em frente a mim O sol ficou vermelho Seu amor não saia Não saia Meu amor No céu apareceu uma navalha O mar escureceu no seu país Depois do vendaval Vem outra praia Eu vou levar você pra mim Faz assim Faz assim Faz assim Um pouco mais eu sou feliz Ninguém me cala Ninguém me fala Todo mundo faz assim Paris, Angola Horóis, Bengala O coração do mundo Vai batendo Deixa bater Não para Por favor Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Meu amor Você me dá sorte Na vida Você é luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Você é assim E nunca me ou não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz Terra, estrela e luar Terra, estrela e luar Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiô Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Daqui do morro Dá pra ver tão legal O que acontece aí no seu litoral Nós gostamos de tudo Nós queremos demais Do alto da cidade Até a beira dos cais Mais do que um bom bronzeado Nós queremos estar do seu lado Nós tamo entrando sem óleo Nem creme Precisando a gente se espreme Trazendo a farófia e a galinha Levando também a petrolinha Separa um lugar nessa areia Nós vamos chacoalhar a sua aldeia Mistura a sua laia Ou foge da raia Sai da sua caia Pula na baia Agora Nós vamos invadir a sua praia Só que eu vim pra linha Seu corpo é fruto proibido Meio pecado e da bebido E pro barato introvertido Como eu É a pura petição É um lago negro O seu olhar É a batuba de bebê Se envenenar Nas suas cubas Derrapar Sair da estrada Morrer no mar No mar O seu olhar É a batuba de bebê Legenda por Sônia Ruberti